A data de hoje, os policiais da Delegacia de Homicídios de Cascavel deram cumprimento a três mandados de prisão e diversos mandados de busca e apreensão com relação ao crime que vitimou José Adhemar de Mello, fato ocorrido em 25 de novembro do ano passado. A investigação apurou que o crime teve dois mandantes, os quais seriam empresários de Cascavel, e a motivação teria acontecido em razão de que estes empresários teriam pegado dinheiro emprestado com a vítima e não teriam condições de pagar. Inclusive, um deles teria uma relação bastante próxima com a vítima, em razão de não conseguir pagar esses valores devidos, esses dois indivíduos contrataram uma terceira pessoa para ser o executor do crime. O executor teria se dirigido até a residência da vítima a pretexto de alugar uma sala comercial que a vítima teria colocado para a locação. No entanto, não havia interesse nenhum na locação desse imóvel, tendo o atirador aproveitado então para desferir diversos disparos de arma de fogo em direção a José Adhemar, ceifando a vida da vítima. O atirador recebeu para fazer o crime? Quando? A investigação, ela apurou que o atirador recebeu a promessa de que se ele cometesse o crime, ele receberia um automóvel e 20 mil reais em dinheiro. No entanto, a investigação também apurou que ele não chegou a receber o valor integral. Ele recebeu apenas 2.500 reais e o automóvel que ele recebeu seria um chevette. Doutora, no que impaga os crimes que essas pessoas cometeram? Além do homicídio? Bem, essas pessoas vão responder, no caso, pelo crime de homicídio qualificado. Então, é um motivo torpe, é um crime cometido pela paga de recompensa, no caso. Então, ele já é qualificado pela simples torpeza do crime. Quantos detidos teve hoje? Na data de hoje foram detidas 3 pessoas, sendo 2 mandantes, que seriam empresários de Cascavel e 1 executor. O executor foi feito em uma cidade, né? Exatamente. O executor foi pego no interior, foi detido no interior, e os dois atiradores foram detidos, um deles em via pública e o outro no local onde trabalhava. Para chegar a essa linha de investigação, a polícia recebeu denúncia? O que foi toda essa atrativa até chegar ao dos atiradores? A polícia civil, ela trabalhou com diversas linhas de investigação, todas elas foram checadas, todas elas foram avaliadas e, claro, que a gente também trabalha com o recebimento de informações por parte da população. Então, é importante que a gente sempre ressalte a importância da população nos fornecer diversas denúncias. Podem acontecer de forma anônima, não precisa se identificar. E elas, com certeza, nos servem de um norte investigativo que, amparado em demais elementos, podem servir, sim, para uma condenação do indivíduo. Um deles, um dos mandantes, já teria uma ficha criminal, não muito extensa, já teria respondido criminalmente, e os outros dois, a princípio, não responderiam por crimes graves. O próprio executor, inclusive, a gente acredita que eles tenham contratado essa pessoa, justamente porque, aparentemente, ela não tinha antecedentes criminais. Então, seria uma pessoa da qual a polícia civil, talvez, não fosse desconfiar acerca de que pudesse ter algum envolvimento com a criminalidade.